O que é o Atenção? Meu nome é Nasson, eu tenho 36 anos, sou aluno do bacharelado interdisciplinar em Artes na Ufiba, faço área de concentração em cinema. Eu moro no 2 de Julho, que é um bairro que eu adoro, assim, vim morar aqui por causa da vista do meu apartamento, meio tristônio, mas ainda assim tem um quê? De lugar, de encontro Eu me sinto bem Quando eu passo a entrar nesse 2 de julho Eu me reconheço Me reconheço nesse bairro Nas ruas, nas pessoas que cumprimentam Que conheço Os amigos que moram aqui próximo A arte pra mim Ela é tudo No sentido de liberdade De prisão Eu me liberto na arte e me prendo a ela também A pintura Dentre as artes Ela é a mais introspectiva Você E a pintura, e a tela E o resultado disso E é muito É prazeroso, mas é muito Conflitante também Ser artista numa família Não tão conservadora Mas onde O único representante da arte Sou eu, o filho caçula Isso é complicado Ser artista dentro de uma família Que não sei se entende Ou busca entender Mas o fato de eu sentar na frente do quadro E buscar algo Já é fazer com que Canalize Isso aí pra arte E o dia que eu tô inspirado É um dia que eu tô mais propenso a isso É o dia que as coisas fluem melhor Mas Não deixa de acontecer Desenvolvo um trabalho artístico Autoral Já há mais de dez anos Tem um trabalho em que Eu vou pontuar E direcionar O grupo Como Fator principal Acessibilidade à arte Desenvolvo um trabalho Voluntário Na APAI Onde O mais importante É poder levar A arte Como instrumento De Um despertar Um conhecer a mais Com Com a pintura E Assim Eu descobri Esse Essa nova forma Digamos assim Da percepção artística Onde você Propõe Uma atividade E Os alunos Os participantes Eles Eles vão se entregar Aquilo ali Sem nenhum conceito artístico Então a arte é pra todos E tá aí pra todos Basta que você se Se predisponha A tal E Vem do mesmo princípio E contexto De que a arte Ela não se explica Ela se sente Então Você não tem que justificar O ato da arte Basta que você perceba E se isso for sensível A você Você absorve Se não Você dá passagem Aquilo ali A arte Ela não é explicável Nem entendida Ela é sentida E as releituras Elas vão ser sempre variadas O que eu pintei O que eu senti Vai ser diferente Pra quem tá vendo A interpretação De cada um Diante de um quadro Diante de um trabalho Artístico Então eu acho que Justificar a arte É É um sopro no vazio Assim Você não Não tem O que justificar Você tem mais O que sentir Eu acho que a arte É muito mais sensibilidade Você tem que estar aberto A isso É muito bom Seja Ela é muito fácil Você tem mais que estar Não matter Ela é a outra Isso Seja E Kevin Obrigado.